Olá, bom dia. Em Manaus são 10 horas. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Depois de quase cinco meses em greve, a Universidade Federal do Amazonas retornou às aulas nesta segunda-feira. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Mesmo sem conseguir as reivindicações, os professores que estavam em greve desde o dia 15 de junho decidiram que iriam voltar às atividades hoje. Mas a movimentação, por enquanto, aqui na UFAM é tranquila. Isso porque alguns docentes faltaram e disseram que só vão dar aula na semana que vem. A movimentação de alunos também é pequena comparada a um dia normal de aula. Em relação ao greve, durante esse tempo, os professores receberam uma proposta de reajuste salarial do governo federal de 10,5%, mas isso foi recusado pela categoria. Já em relação à volta às aulas, há um cronograma que foi elaborado pela Comissão de Planejamento das Atividades Acadêmicas que foi encaminhado aos chefes de departamentos e diretores das unidades. As aulas que começaram hoje são referentes ao primeiro semestre deste ano e devem se encerrar no dia 12 de dezembro. Ainda daqui a pouco, os alunos farão um protesto por conta da derrubada de mais de 30 árvores que ficavam aqui dentro do Instituto de Ciências Humanas e Letras. Segundo informações, essas árvores foram derrubadas por conta da expansão de um estacionamento, mas a derrubada delas causou revolta entre os alunos. Eu volto com você ao estúdio. Nesse domingo, uma colisão entre duas motos na estrada Manuel Urbano, próxima ao balneário do Miriti, no município de Manacapuru, deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Segundo a polícia, Josemar de Souza e a irmã Oneide Marques de Souza seguiam para um balneário quando bateram em outra moto. Com o impacto da batida, uma mulher identificada como Francineia foi arremessada para fora da motocicleta. As outras três vítimas foram encaminhadas ao hospital do município. O estado mais grave é de Josemar. O detalhe é que nenhuma das quatro pessoas usava capacete. A delegacia da cidade investiga o caso. No Amazonas, a obesidade afeta 300 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. O estado já ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, o que preocupa as autoridades. E para tentar diminuir esses índices, foi realizada neste domingo uma blitz de conscientização na Ponta Negra. Acordar bem cedinho no domingo já é uma prova de que força de vontade não falta por aqui. Quem participou do evento pôde aferir a pressão arterial, fazer o teste de glicemia. Afinal, os quilos a mais podem causar danos à saúde. É por isso que o Fábio decidiu emagrecer. Pesando 160, ele espera chegar aos 100 de forma saudável. A obesidade leva a muitas doenças associadas a ela. Para prevenir essas doenças, eu preferi emagrecer sem cirurgia. Só que alcançar o objetivo requer ajuda profissional. E nessa hora, o lado psicológico conta bastante. É trabalhar a ansiedade, a compulsão alimentar. Não adianta entrar, a princípio, com atividade física, com a dieta, se ele é ansioso. O André venceu a ansiedade e perdeu peso. São 25 quilos a menos e uma vida melhor em todos os sentidos. Tudo fica mais fácil para a pessoa que perde peso. Tanto na parte profissional, na parte amorosa, na parte saudável, que é a mais importante. Um dos segredos para emagrecer está na alimentação. Cortar certos tipos de alimento, que é do cotidiano dela, como os refrigerantes, as gorduras, as comidas gordurosas. E passar a comer comidas menos calóricas. O Amazonas está em terceiro lugar no ranking de obesidade no país. Por isso, todo o alerta para combater este mal é válido. Não basta só ter o esforço físico, você tem que condicionar a sua mente. Isso é uma pandemia. Significa dizer que é necessário tomarmos, termos objetivos mais concretos para diminuir esse problema. Para chamar a atenção das pessoas, foi realizada ainda uma marcha. Um ato simbólico para registrar o evento. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, agricultores sofrem com a seca dos lagos. Mas esse não é o único problema. Por causa da vazante, as aulas foram suspensas e o turismo de pesca foi comprometido. O que parece ser um desmatamento, na verdade, é um afluente do rio Atumã. O local fica na comunidade do Rumo Certo, a 165 quilômetros de Manaus. Aqui, os moradores têm dificuldades no escoamento das produções. Chegar até a sede da comunidade é um desafio. O tempo de viagem nesse período chega a dobrar. Quando está cheio, é uma hora. Agora está depois seco, está mais duas horas. Porque a gente gasta dois litros de gasolina. Seu Valdenir mora por aqui há 30 anos. Segundo ele, esta é a segunda vez que o lago seca desta forma. O povoado daqui está tendo dificuldade para executar a produção que eles têm nas terras. Está difícil para eles, está difícil. Há pouco mais de três meses, aqui onde nós estamos era coberto por água. Hoje, os moradores que moram na Cacaia, como é conhecido o lago do Rumo Certo, dependem apenas deste canal, que tem pouco mais de um metro de profundidade. Os alunos também enfrentam dificuldades. 280 estudantes que vivem nas proximidades do lago estão sem aula por causa da vazante. As aulas da Cacaia foram paralisadas devido à seca. Nós tomamos conhecimento que os alunos estavam faltando muito, conversamos com alguns barqueiros e fomos verificar realmente como estava a situação da Cacaia. E vimos que tinha alguns trechos que estavam impossibilitados de passarem com as crianças. Os alunos que ficaram sem aula, esses alunos da Cacaia, vão repor suas aulas em 2016, ou janeiro ou fevereiro, quando o lago estiver um pouquinho mais cheio. Os barcos que transportavam alunos estão assim, encalhados no lago seco. O transporte de alunos foi interrompido. Acidentes que crianças bateram a cabeça, botes que alagaram de vidros toco. Os pais dos alunos decidiram que não iam mandar mais os seus alunos correndo perigo de algum acidente e de algo até pior. O Lago do Rumo Certo é local onde todos os anos é realizada uma das etapas do circuito de pesca esportiva do Amazonas e atrai turistas de vários locais. Mas com a seca, o turismo de pesca foi cancelado. Tanto como o escoamento, como os transportes que eu faço aqui na área de transporte, transportar o especial daqui para dentro e trazendo de lá para cá, está muito difícil. Enquanto o período de chuva não chega, muitos moradores se adaptam e trocam a embarcação por uma boa caminhada. Nesse domingo foi realizada a segunda edição do evento The Street Store, que significa a loja de rua em português. Dessa vez, além das roupas doadas para moradores de rua, eles também receberam atendimentos médicos. Todos queriam ganhar uma roupa nova. E olha, tinha para todo mundo. Mais de 20 mil peças foram arrecadadas. O suficiente para fazer da frente do Colégio Dom Pedro II um enorme expositor. Esse é um evento que começou na África do Sul em janeiro do ano passado. O objetivo é que os moradores se sintam dentro de uma loja, onde os produtos ficam expostos e eles podem levar para casa o que quiserem. O Israel mora há quatro anos na rua. Ele pegou tudo o que precisava. Sapato, quatro camisas, três bermudas e uma sandália. Este outro morador de rua está há 25 anos na mesma situação. Ele confessa que é usuário de drogas. E aproveitou para dizer que, apesar de ter levado para casa um tênis e duas bermudas, quer algo além dos bens materiais. Pai, sem mãe, sem irmão. E peço uma ajuda da autoridade num centro de recuperação. Porque eu quero sair dessa vida, eu quero mudar. Não tem irmão. É isso que eu peço, em primeiro lugar, a Deus. E segundo a autoridade aqui da terra. Quem participou do The Street Store também recebeu outros benefícios. Além de tudo, nós acrescentamos com o café, com uma sopa e o atendimento médico. A expectativa dos organizadores é de realizar este evento pelo menos quatro vezes ao ano. E ontem foi dia de luta aqui na capital. Quase dois mil atletas participaram da Copa Juricaba de Jiu-Jitsu na Arena Amadeu Teixeira. No tatame, atletas daqui do estado e de outros países. Para eles, uma oportunidade de trocar experiências. Já para o público, muita torcida e vibração. A Copa soma pontos para o ranking do Jiu-Jitsu de acordo com a categoria. Um apoio a mais para os competidores. Um incentivo, né? Para a mulher, principalmente, que é tudo mais difícil. É um esporte bem masculino, bem mais difícil. Então, isso incentiva, patrocínio, pessoal mesmo, entendeu? Pode ajudar a ser o melhor do Amazônia, né? Eu já tenho dez pontos somados. Fui campeão a Jô do Alves. Terceiro no Manaus Obe, que é um campeonato do Rio de Janeiro. E estou atrás de mais pontos para defender o meu título, que foi do ano passado, melhor do ano. Essa foi a primeira edição da Copa Mascarenhas de Jiu-Jitsu, em homenagem ao mestre Ajuricaba, falecido em maio. Foi um fenômeno aqui como lutador. Foi um dos primeiros que ganhou o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. E dali vieram as outras gerações que se espelharam nele e em outros. Como depois vem Jacaré, Bibiano, próprio José Aldo. Ele deu aula também para o Aldo, deu aula para vários fenômenos. A família dele esteve presente no evento. O pai ainda se emociona ao falar sobre o filho. Me sinto muito feliz e honrado. Porque a Ajuricaba não era só um filho, era um amigo. Me emociono. Então ele deixou coisas maravilhosas. Um legado maravilhoso. A competição, a partir de agora, vai fazer parte do calendário amazonense de Jiu-Jitsu. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho